Em tempos de desilusão, as esperanças estão mortas, nada mais está sentido. Tudo aquilo que você acreditava agora está soterrado dentro de uma cunga. Era assim que o povo de Israel estava se sentindo quando eles foram para a Babilônia cativos. Deus, onde estão as suas promessas? Quando nós teremos paz? Quando teremos um lugar para descansar sem nos preocuparmos com os nossos inimigos? Até quando vão destruir aquilo que nós construímos? Esses sentimentos de frustração consigo mesmo ou até mesmo com Deus é comum mais do que você pensa. Mas quando esse sentimento vem, o que você faz com ele? Você usa ele para morar contra Deus? Deus, o Senhor nos tirou do Egito para morrer no deserto? Ou você é do time que marcha, segue a vontade de Deus? Hoje, sexta-feira, Jesus morreu e o que você faz? Saiba que os que murmuram no deserto não alcançam as promessas à terra prometida, mesmo sendo lido. Mas aquele mesmo que na dificuldade consegue ver as condornas e o maná, a terra que mana leite e mel, Esses se enverão e provarão a si próprias as promessas que o Senhor fez. Hoje, nesse primeiro dia de Devocional, você talvez possa estar desmotivado, vendo que a tumba não está vazia. Não hoje, mas não se preocupe. Eu li o final do livro. Eu sei como essa história termina. Acima dos montes, Jesus vive. Acima dos montes, Jesus vive.